Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Olá, um ótimo dia pra você. Record News Rural no ar. E o Brasil é o maior produtor exportador mundial de café. E o café produzido na região do Cerrado Mineiro pode aumentar em até quatro vezes a sua comercialização no mercado internacional na safra 2024 e 2025. É que uma comitiva do Brasil, com a participação de representantes da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, percorreu a Itália na primeira semana de outubro, apresentando a excelência do café brasileiro em eventos realizados em Milão, Florença e Roma. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do país. E muito do que se planta por aqui, atravessa as fronteiras do Brasil. E segundo dados do C-Café, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no período de janeiro a julho de 2024, o Brasil exportou café para 112 países. Um deles é a Itália. No país da pizza, o cafezinho não pode faltar. Este italiano me diz que o café faz sempre parte do dia a dia deles. Eu pergunto para ele, o que ele sabe do café do Brasil? Logo ele me responde, o café bom e saboroso que chega na Itália é com certeza aquele do Brasil. O café brasileiro é referência não só para o consumidor final, mas também para quem comercializa e trabalha com o fruto da nossa terra. E para promover a autenticidade do café do Cerrado, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado organizou um roadshow pelo país para divulgar, entre outras coisas, a rastreabilidade do produto. O roadshow passou por Milão, Florença e chegou aqui em Roma. Um evento importante para divulgar principalmente o selo de denominação de origem, que significa, inclusive, qualidade e agrega valor ao produto. A Itália é referência em denominação de origem. E o café aqui são nove milhões de xícaras todos os dias consumidas pelos italianos. Ou seja, denominação de origem, que significa mais qualidade e com certeza para atender o mercado europeu é importantíssimo. O evento, a excelência do café brasileiro, foi realizado na Embaixada do Brasil na Itália e contou com a presença de importadores, torrefadores, influenciadores, representantes de governos e instituições. Um público altamente qualificado, que teve a oportunidade de saber sobre a história do café do Cerrado mineiro, a sua cultura e, principalmente, denominação de origem. Esse reconhecimento é muito importante, não só para os produtores, mas para o mercado consumidor também, porque ele leva a garantia da origem, da qualidade, da rastabilidade, da sustentabilidade dos grãos. Então, como o mercado italiano é um mercado muito expressivo no consumo de café, a gente veio estreitar as relações com esse público nos principais polos consumidores aqui ou em alguns dos principais polos consumidores da Itália. A origem do café do Cerrado começou há bastante tempo atrás, que nós tentamos identificar algo que seria diferente para o café da região. A primeira coisa que houve foi a indicação geográfica, que foi definida. E depois nós vimos que o café tinha atributos diferentes que poderiam ser identificados e a gente conseguiu comprovar com a denominação de origem. Vanuzia Nogueira é diretora executiva da Organização do Café. Ela é de uma família que sempre trabalhou com o café. As estimativas que se tem hoje é que cerca de 3 bilhões de xícaras de café são tomadas por dia. Nós estamos sempre dentro desse movimento que envolve muitos, muitos países. E dentro de um desses países, um desses países dentro desse contexto geral, é exatamente o Brasil. Andrea Illy é presidente da Illy Café, o importante empresário italiano. E referência no mercado mundial do café. A empresa da família dele colaborou muito para o sucesso da história do café do Brasil. Andrea foi homenageado durante o evento. Um reconhecimento à contribuição da Illy Café para a cafeicultura do Cerrado Mineiro. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, diz que esta colaboração entre o Brasil e Itália traz bons frutos. O café sempre foi e continua sendo um ponto de referência da nossa produção e com a Itália, sobretudo, porque nós temos uma ligação histórica com a Itália. E é muito importante que a gente continue mostrando ao mundo a capacidade que nós temos de produzir o café, e na região de Minas, por exemplo, com práticas cada vez modernas, sustentáveis, com rastreabilidade, com todo tipo de garantia de que nós estamos produzindo o café como sabemos produzir da melhor forma possível. O momento histórico na embaixada foi também uma oportunidade para valorizar não só o produto, mas todos que fazem parte da história, do plantio, da colheita, da produção e comercialização do café do Cerrado Mineiro. Agora é pensar no futuro. E o que não faltam são projetos que vão promover, inclusive, o turismo no Cerrado Mineiro. É a Rota do Café, uma oportunidade para quem quiser conhecer todo o processo de denominação de origem do café do Cerrado Mineiro. E a colheita do trigo avança no sul do Brasil e derruba o preço do cereal. Os vendedores começaram a vender os estoques de 2023 e estão jogando os preços para baixo. Já os compradores aguardam uma maior entrada do cereal na nova safra e apostam em preços menores, conforme mostra o acompanhamento do CPE. Já no mercado externo, os valores têm reagido, influenciados pela baixa umidade, que compromete o avanço do cultivo do trigo de inverno no hemisfério norte. Estamos de volta e o presidente Lula participou de uma cerimônia pelo Dia Mundial da Alimentação no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o evento, com ministros, foram assinados o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar 2025-2028 e a terceira edição do Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica. Também foi feito o lançamento do programa Arroz da Gente, com previsão de investimento de quase um bilhão de reais para formar estoques de até 500 mil toneladas do grão e estimular a agricultura familiar. Vamos ouvir um pouco do que disse o presidente Lula? A gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países e de quem governa os estados. Porque é preciso que o estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Que nós estamos fazendo um gesto nobre, acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo trazer o humanismo de volta na governança e na execução dessa governança. E da vida no campo vem histórias de superação de famílias que usam o cavalo como agente terapêutico para transformar a vida de crianças com algum tipo de deficiência. Eu estou falando da ecoterapia. Isso é mais uma prova de que o agro está presente na vida das pessoas em vários aspectos. Pelo sorriso no rosto, dá para perceber que as crianças amam o dia da terapia com cavalos. Esse é o Lorenzo Nóbrega, de 12 anos. Ele tem autismo, paralisia cerebral e epilepsia. Por causa dos problemas de saúde, a mãe resolveu buscar tratamento terapêutico auxiliar. Neste caso, com a ecoterapia. Hoje ainda existem as limitações, mas em vista do que já foi, já tivemos um progresso. Aqui na ecoterapia, o menino se sente mais livre. O contato com o cavalo e com a natureza promove bem-estar e colabora com a evolução do praticante. Desde o momento que a gente entra no carro até chegar aqui, nós trazemos comidinha para os cavalos, nós vamos conversando sobre os cavalos, que os cavalinhos estão aguardando ele aqui para passear, para brincar. E assim ele vai correspondendo, chega aqui empolgadíssimo. Durante as sessões, que têm duração de cerca de 30 minutos, o praticante é acompanhado o tempo todo. Não é somente andar a cavalo. Existem técnicas para promover o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A terapia com cavalos é um método terapêutico que envolve várias áreas, como saúde, educação, equitação. E o objetivo é o desenvolvimento psicossocial e também neuromotor de pessoas com algum tipo de deficiência. As mais comuns são síndrome de Down, autismo, deficiência neuromotora e paralisia cerebral. A dona Nilze é a anfitriã da ecoterapia em Anápolis. Há 22 anos ela criou uma associação visando dar uma resposta mais rápida para tratamentos de reabilitação. Nós conhecemos em Brasília a ecoterapia na Ande Brasil e fomos, fizemos o curso. Aqui o espaço é maravilhoso. Nós tínhamos três cavalos, duas celas, arrumamos mais uma cela e começamos a atender essas crianças que a gente já estudava na escola. E o retorno foi maravilhoso. Segundo a presidente, a ecoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e psíquico. Ela conta ainda que a ecoterapia já colaborou com o desenvolvimento de inúmeras crianças que passaram por aqui. Nós temos um caso recente de um ano e meio que o pai e a mãe trouxeram a criança. Ele tinha um ano e sete meses sem tônus nenhum. Ele era deitado no cavalo e assim começamos. Quem pratica a ecoterapia é acompanhado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados como educadores físicos, pedagogos, fisioterapeutas e também com um equitador. A ecoterapia é reconhecida como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997 e também pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2008. Está vendo aí? Essa é a Gislaine, profissional de educação física. Ela trabalha com os praticantes estimulando exercícios nas crianças. Mas antes de tudo, ela é mãe. A Ana Luíza, de 11 anos, é a filha da educadora física. A menina foi diagnosticada com ataxia, uma condição neurológica causada por alguma disfunção do sistema nervoso, que leva à falta de coordenação dos movimentos voluntários do corpo. Ela estava fora dos padrões de desenvolvimento da idade dela. Então, assim, eu procurei o neuro e dali a gente já começou a investigação. Toda orgulhosa, a mãe fala da evolução da filhota. A melhora na postura, equilíbrio, até mesmo a calma. A ecoterapia transmite uma paz. O local também passa uma paz, um acolhimento. Esses animais usados na ecoterapia, eles são extremamente mansos, dóceis, não sofrem nenhum tipo de estresse animal. Inclusive, eles são tão mimados aqui, que eles ganham até cenourinhas. Os animais são bem tratados, não oferecem risco para os praticantes. E se para as crianças, vir ao centro de ecoterapia uma vez por semana é motivo de alegria, de brincadeira. Para os pais, são momentos únicos de acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos com essa técnica. Ela gosta muito de fazer a terapia dela, em nenhum momento ela reclama. Ela é bem aberta para... entende, sabe o que ela precisa, sem reclamar, sem nada. O contato com o animal, ele traz também uma interação com ele, com os sentimentos também. Ele se sente acolhido pelo animal. E o animal acolhe a criança. A gente percebe que o animal acolhe a criança. Estamos de volta e o Record News Rural tem acompanhado o desafio de manter a produção no campo por causa dos impactos das mudanças climáticas. Investir em ciência e tecnologia é estratégico e indispensável. Quer um exemplo? Uma fazenda do Instituto Agronômico de Campinas desenvolve variedades de café resistentes à seca e a doenças. Para entender melhor, eu converso agora com o Júlio César Mistro, que é o pesquisador do Instituto Agronômico IAC, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o café nesse período de secas, né? A gente vê que é um dos desafios que os produtores têm enfrentado nesse período sem chuvas e tudo mais. E o que esse café que vocês têm aí no Instituto tem de diferente? Esse chamado, essa cultivar, né? De café arábica, denominada IAC-Catoi-S, é uma cultivar de café arábica tolerante à seca ou uso menor de água, né? E também ela é imune à ferrugem, que é a principal doença que ataca os cafezais. Além disso, é um material que tem a maturação dos frutos bem uniforme, né? Tem um alto vigor vegetativo, né? E tem um ciclo aí de maturação entre médio e precoce, tá? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da ferrugem, né? É muito interessante porque muitos produtores enfrentam esses problemas com a ferrugem no café. E esse tipo de café que vocês propõem aí, ele tem essa resistência, né? Uma resistência não só à seca, que a gente acabou de falar, mas também a esse problema da ferrugem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. A ferrugem é a principal doença que ataca o café arábica, né? Ela, dependendo da severidade que ocorre esse ataque, né? Pode reduzir até 50% a produtividade na área. Então, você ter materiais grandes ou resistentes à ferrugem da folha é extremamente importante, né? Porque além de você não utilizar agroquímicos para controlar essa doença, você também vai ter o uso de tratores, né? Para pulverizar essas plantas, né? Você usando menos trator, é isso que eu digo, né? Você usa menos combustível, menos diesel e você transita menos na lavoura de café, né? Então, você vai reduzir o impacto no solo, né? E isso também está muito relacionado de forma indireta à penetração da água no perfil do solo. Então, você vai favorecer uma infiltração melhor da água no solo, tendo esse solo menos impactado porque transita menos trator. E por que transita menos? Porque você usa um material imune à ferrugem da folha. Agora, foram muitos anos de pesquisa, né? Mais de 40 anos. Eu queria que você explicasse também um pouquinho por que demora tanto para uma pesquisa como essa ser encerrada. Essa pesquisa, o desenvolvimento dessa cultivar, ela começou no final da década de 60, em 1967. Ela foi finalizada em 2016, né? E por que que é demorado? Cultura perene, ela é diferente de cultura anual. Uma cultivar de cultura anual, você desenvolve em 10, 12 anos. Cultura perene, como café arábica, você pode chegar até 50 anos, dependendo do que ocorrer no meio do caminho. Por que que acontece isso? Para você fazer um ciclo de seleção no café arábico, você leva 6 anos. Para você atingir a homozygose quase completa no café arábico, quando está pronto para ser lançada como cultivar, você precisa de uma fase de seleção. Então, 8 vezes 6, 48. Então, por isso que leva entre 40 a 50 anos para desenvolver uma cultivar de café arábico. Há outros métodos para você encurtar esse tempo? Sim, há outros métodos. Então, aqui o centro de café, ele está trabalhando nessa linha também e tentar reduzir, isso é muito longo, né? É 40, 45, 50 anos, é muito longo. Então, esse café começou, ele fez, o Dr. Alcides Carvalho fez o cruzamento lá, com material que veio da Índia, chamado BA10, ele tem um ciclo circular muito profundo e volumoso, e esse café BA10, ele é imune à ferrugem. O que o Dr. Alcides tentou fazer nesse cruzamento? Transferir os genes da ferrugem para cultivar catuaí. E ele conseguiu. Então, ele conseguiu transferir esses genes para cultivar catuaí. E junto, veio também essa tolerância à seca. O que é o que é importante é que você vai utilizar menos a irrigação, você vai economizar recurso hídrico, que hoje é discutido mundialmente. Então, a gente vê o valor agregado que tem essa cultivar aí para os cafeicultores, né? A imunidade à ferrugem ou a tolerância à seca, né? Agora, eu imagino que com tantos benefícios que esse café tem, os produtores devem ficar pensando quando é que ele chega e estará disponível para que possam produzir nas suas fazendas, nas suas lavouras. Sabe se a gente tem uma previsão para quando isso pode chegar no mercado? Esse café, ele já está sendo cultivado, né? Ele já está entrando de uma maneira, assim, lenta ainda, na cafeicultura. Tem alguns viveristas credenciados para a produção e venda dessas mudas e locadoria SH3. E a adoção da tecnologia do café, ela é um pouco lenta, né? Não é que nem o turismo anual que é mais rápido essa adoção, né? Então, o CATOE SH3, ele já está sendo plantado comercialmente, e ainda em pequena escala, né? Aqui no Brasil. Então, a tendência é aumentar ao longo dos anos esse cultivo aí do SH3. A gente fala muito sobre as mudanças climáticas, né? E um café com essa questão da seca aí também, é muito importante para o produtor ter essa possibilidade daqui para frente, né? Porque a gente tem vivido vários períodos aí com chuvas escassas, longos períodos, né? Vários dias sem chuva. Eu queria reforçar essa questão, porque é tão importante para o produtor um café resistente à seca também, porque imagino que dá até uma tranquilizada, assim, né? Uma tranquilidade, porque nesses períodos, sem chuva, o pessoal fica meio que desesperado, né? Exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, e isso aí é principalmente importante para o pequeno produtor, que não tem condições de implantar um sistema de irrigação para a planta sofrer menos. Então, esse tipo de material atende todos os produtores, né? Desde o pequeno até o grande, né? E isso, com certeza, vai gerar um... Claro, vai ter uma redução da produção, mas ela não vai ser tão gritante como está acontecendo agora. E outra coisa importante que você tocou aí, no final, o anormal está virando normal e o normal está virando anormal. O que eu não quero dizer com isso? Eu fiz um levantamento de 2013 até 2022, foram sete anos com altas temperaturas e com déficit hídrico. E apenas três anos normais, com precipitação, chuva, numa condição normal, né? E temperaturas normais. Então, hoje, a gente está convivendo mais com temperaturas, com condições adversas de clima do que as normais. Então, houve já uma inversão aí nesse cenário aí de clima, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o Instituto de Vocês, Quais são as principais pesquisas que vocês têm, além dessa? Então, aqui a gente está no Centro de Café do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Aqui o nosso centro trabalha com várias linhas de pesquisas, né? Desde o melhoramento voltado para a melhoria da produtividade da planta, as características vegetativas da planta, ciclo de maturação, características tecnológicas dos grãos, características químicas e sensoriais. Temos a parte de molecular, que dá suporte ao melhoramento tradicional, né? Melhoramento clássico. Temos a parte de fisiologia vegetal, temos a parte de socioeconomia, rede social. E dentro do melhoramento, a gente tem, assim, pesquisas voltadas para a criação de porte-enxertos para café arábica. O último material que o IAC lançou foi o IAC Herculander, que é um porte-enxerto para viabilizar a produção de café arábica em áreas atacadas por nematóides. A gente tem a área de café descafeinado, tem um programa de cafés especiais, né? E outros atributos químicos aí do grão, né? Como sódossolúveis, etc. Queria saber com você agora um pouco sobre o custo desse café. Ele é um pouco mais caro? Como é que é essa questão? Não, o custo é igual para todos. Uma muda vai custar igual uma muda do Catuaria e do Mundo Novo, né? Então, isso aí, quem define o preço, no final, vive nisso, né? A gente não tem o poder de definir esse custo final, né? Agora, tem uma diferença de cultivo desse café para os outros ou não? Não, não tem. O cultivo é exatamente... Ou alguns ajustes, né? Uma adubação, uma roda, o espaçamento é o mesmo do Catuaria. Praticamente, eu posso afirmar para você, 90% do manejo do Catuaria CH3 é igual ao Catuaria tradicional. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o Instituto de vocês, mais de 90% do café produzido aqui no Brasil passa um pouco pelo Instituto de vocês, o Instituto Agronômico de Campinas. Explica para a gente o porquê e qual é a influência do Instituto em relação à produção em todo o Brasil. Toda a base genética do café no Brasil, ele foi alicerçado no IAC. O IAC, ele possui o maior banco de genoplasma de café no Brasil, e o terceiro maior no mundo, né? Então, aqui, como 90% das cultivadas plantadas no Brasil são de um dos IAC, né? Então, a gente fala que 90% da cafeicultura aí está toda envasada aqui no programa Nosso Melhoramento. E, além disso, se você for olhar a origem das cultivadas de outras instituições de pesquisa, no material deles, na genética deles, tem o material do IAC, porque o IAC, na década de 80, 70, ele enviava genoplasmas para outras instituições de pesquisa. As outras instituições de pesquisa também faziam a mesma coisa, ou coisa que a gente faz, o material do IAC. Então, eu posso afirmar aí, com quase certeza absoluta, que 99% do perca ferido é sangue IAC. Agora, o café é um produto que todo brasileiro gosta, muita gente faz questão de tomar todos os dias, até não consegue ficar sem tomar. E o Instituto de Vocês também tem uma pesquisa sobre café descafeinado, explica um pouquinho pra gente. Isso. Tem um programa de café descafeinado, né? Ele começou em 99, utilizando o melhoramento tradicional, né? O que é o melhoramento tradicional? É o melhoramento feito no campo. A seleção é feita no campo, né? Como aconteceu com o Catoi SH3. Então, esses cafés que estão em fase praticamente final de avaliação, o grão na planta, ele sai já descafeinado. E o que é um café descafeinado? Segundo a Anvisa, pra ser considerado um café descafeinado, ele tem que ter no máximo 0,10% de cafeína no grão. O café arábica, normalmente, ele tem entre 1,0 a 1,2, 1,3% de cafeína no grão. Esse café descafeinado, a planta já produz o grão com 0,05% de cafeína, 0,08% de cafeína, entendeu? Então, esse grão, ele não precisa ser submetido ao processo industrial pra retirar a cafeína. Ele já sai do campo, já passa pelo processo de secagem, depois já pode ter torrado, moído e consumido. E tem uma outra linha aqui dentro do Centro, o café descafeinado, agora usando técnicas moleculares pra produzir esse café descafeinado naturalmente, que é o uso da metodologia CRISPR. Então, é um outro caminho que o Centro tomou pra produzir esse café naturalmente descafeinado. Júlio, muito interessante essas linhas de pesquisas todas de vocês sobre esse produto, que é um produto tão amado pelo brasileiro, tão amado por todos que moram aqui no Brasil. E é muito legal a gente ver também essa questão em relação à seca, em relação às doenças do café. E a gente espera que logo, logo, o produto seja produzido em larga escala, larguíssima escala, pra que chegue para o produtor e pra que chegue logo também na mesa do consumidor. Agradeço muito pela sua participação e o Record News Rural está com o espaço aberto sempre pra você. Muito obrigado aí pra gente apresentar rapidamente sobre o nosso programa, né, de café do IAC. E fico muito feliz por ter passado aí algumas informações do nosso trabalho aqui que realmente é muito importante aí pra toda a cadeia produzir um café demorado, né. Infelizmente, produzir um bar de café é algo, assim, bem demorado. Tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado. E o Record News Rural fica por aqui. Até a próxima. Record News Rural Oferecimento Bradesco De ponta a ponta É com o Bradesco que o agro conta Micro Essentials da Mosaic MPS em grânulo único